O que é isso, essas mãos de criança? O que é isso, essas mãos de criança? Meu Deus do céu, vou ganhar com ele com um tipo de cabecinha. As vasinhas, quieta! Senhor Jesus Cristo! Meu pai eterno, cara! Ai Deus, toda hora ele não pula! Opa! O que vocês estão rindo? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que lindo! Que nem cabecinha, mano! Ah, as vozes iguais de criança! Quieta! Pelo amor de Deus, meu pai eterno! Que vozes iguais de criança! Ah, é isso aí. Muito bem, você tem aí. Ah, tá. Eu te pego. Não, eu te pego. Eu fiquei cheio de barra, que nem cabecinha. Vamos embora dele. Eu fiquei cheio de barra, que nem ele. Vamos embora dele. Nossa, pai. Quem é que aguenta um trem desse? Bom, ele deve ter bola de cristal, macumba, qualquer coisa ele faz. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa ele faz. Bola de cristal, feitiçaria, qualquer coisa ele faz. Então, faz um golpe, pulo e acerta. Faça o golpe, pulo e não acerta. Nada acerta. Faça o golpe. Faça o golpe. Faça o golpe. Não vai fugir não, passa que fim de cabecinha, bora ver se não passa que nem ele, Fabrício Se você não sabe nem pra onde é que faz jogo mais, está aí chamando pra jogar Toma, fiquem soltando magia Toma, fiquem soltando magia Like, bora chegar no like, bate a meta do like Eu sabia que você ia pular Toma, fiquem soltando magia Valeu Eito, Eito Ah, ele não defende Ah, ele não defende Viva América Respeita A voz bugou, tá engraçado Salve Rodox Vai, chega no like, tá faltando muito like Ah, ele não defende Aí, 150 likes, vai Aí, 150 likes, vai O cabecinha fazer jeito aí, engana mesmo Viva América Viva América Quase Guba Meu pai eterno Vai defender não? Sabia que ele ia defender, não defende não, por que ninguém defende? Viva América! Viva América! Viva América! Ah é, eu estou esperando você me falar! Adoro isso! Pô esse boneco é muito bom mano, tem que saber dominar ele, não adianta não saber dominar ele não. Vou mentir, é que ele não dá o golpe. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Eu sabia. Próximo, quem vai ir? Valeu, amiguinho. Tamo junto. Valeu. Quem vai ir o próximo? Lá, 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 lá,